Música Rebeca tem seis meses e foi a loja testar o que mais gosta pra mamãe levar. Ficou feliz no Mamaru. Mas o que agradou mesmo foi a cadeirinha pula-pula cheia de brinquedos. Mas nada aqui é pra comprar, e sim alugar. O primeiro custa R$ 240,00. O último R$ 150,00, pra ficar com a criança por 30 dias. A Reca já é adepta desse tipo de negócio faz tempo. A primeira alocação que eu fiz foi da bomba extratora de leite, né? Que pra mim era super prático, que eu precisava armazenar um pouco de leite. O Cauã também gosta de vir aqui para alugar brinquedos, desde carrinho pra passear, a bicicleta de equilíbrio. Eles custam R$ 150,00 e R$ 70,00 por 30 dias de locação. E o que eu acho interessante, que é de acordo com o desenvolvimento da criança, com a idade da criança, e não fica aquele monte de brinquedo amontoado em casa, né? Que depois de um tempo a criança perde o interesse e não quer mais saber. Então a alocação pra mim é muito interessante também nesse sentido. Jéssica é a gerente da loja que tem três anos. Ela conta que a procura aqui é muito grande. Chega a faltar a Mamaru mesmo. Temos fila de espera pra elas. Chega a ter fila. Tudo que chega à loja é higienizado antes de ir para outra criança. O perfil de clientes é de pessoas que não gostam de acumular coisas e muito menos de desperdiçar. Tem a questão da sustentabilidade também, que nós apoiamos muito. A locação de bolsas de festa, as clutchs e também de semijóias, tem sido um negócio promissor para a Débora. As clutchs são objetos de luxo, que fazem toda a diferença na composição do look das mulheres para casamentos, formaturas, eventos mais sociais. E hoje nós temos mais de 350 opções de clutchs de aluguel e várias semijóias. A loja tem cerca de um ano e começou online. Diante da procura, foi possível montar uma unidade presencial em Anápolis com ponto de retirada em Goiânia. O interessante de trabalhar com aluguel é a possibilidade que você tem de estar sempre com uma peça diferente. E a gente trabalha a moda consciente, porque ao invés de você comprar, você pode alugar. É a possibilidade de diversificar as peças que faz tanto sucesso entre as clientes. Eu gosto sempre de ousar nos meus looks, tanto de festas quanto viagens e até mesmo os looks casuais. Mas para isso, é sempre bom alugar clutchs, porque assim eu posso usar modelos diferentes, inusitados, sem precisar comprar uma peça que talvez ficaria parada no meu armário. As formas de ganhar dinheiro com aluguel estão cada vez mais diversificadas. A economia castiva é um termo relativamente novo, quando a gente fala do estudo de economia, do estudo de administração. E tem muito ainda para ser explorado, muito para crescer e novos modelos, novos formatos que vão surgir provavelmente nos próximos anos. E foi justamente uma necessidade da adolescência que fez com que o Declie montasse uma loja de aluguel de videogames agora, quando adulto. A alocação foi uma necessidade minha. Eu sou um tipo de pessoa que acorda com a vontade de jogar e depois não quero mais. É só uma necessidade do momento. Então eu comprei mais de quatro videogames nessa necessidade. Que eu comprava, jogava uma semana, um mês e ficava debaixo da cama o videogame. Ele começou com um videogame. O aluguel possibilitou a compra de vários outros. Na época da pandemia, viu que muita gente em casa era igual a muitos clientes em potencial para fidelizar. Um deles é o Arthur, campeão mundial de FIFA e também coach do jogo. O aluguel de videogame me ajuda por causa que eu faço serviços para alguns clientes. E o jogo limita a seis contas. Só de clientes, no fim de semana eu tenho de nove a doze clientes. Então eu teria que comprar um videogame para o final de semana. Com isso, não seria viável, porque o custo seria muito alto, a desvalorização para a revenda, ia perder muito. Aí com o aluguel de videogames isso ajuda bastante, porque o custo é bem baixo. Um aparelho de última geração, como este aqui, custa cerca de quatro mil reais. Assim que ele sai da loja, já tem uma desvalorização grande. Ele passa a valer aí na faixa de três mil reais. A pessoa que compra ainda tem que gastar com jogos. Cada um sai em média quatrocentos reais. Portanto, o mercado de aluguel de videogames se torna interessante para aquelas pessoas que jogam pouco. Um aluguel de três dias, por exemplo, sai por 200 reais. A pessoa leva ainda dois controles e mais de 90 jogos. Tem muita gente que não tem muito tempo. Aí quando quer brincar, junta os amigos, que a pessoa joga. Aí junta três, quatro amigos e sai baratinho, sai menos de 50 reais por pessoa. De Clié planeja agora expandir a oferta de locação. A gente vai trabalhar com óculos virtual, que é o do momento agora, e acessórios. Muitos clientes que têm console querem alocar um controle. E até transformar o negócio em uma franquia. Com certeza estamos trabalhando para isso. Música 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 Música